Vamos falar então do Marlon. Olha isso aqui, ô Filipão. Olha isso aqui. No Inter, cara. Marlon. Colorado tem como missão fechar com lateral esquerdo. O Marlon agora está sendo cotado lá no Internacional. No Tag de Volta, galera. Antes de começar esse vídeo e continuar aqui, né? Quero falar para vocês aí da H8 TV. Quer ter aí um aparelho que você só vai pagar uma vez e vai conseguir assistir filmes, séries, futebol, todos os campeonatos, tudo limitado. Acesso vitalício vai na H8 TV. Além disso, você pode conectar em qualquer TV da sua casa. E tem a qualidade 4K disponível. Entra lá no site. O preço é promocional por este link que está aí na descrição e também no comentário fixado. Beleza? Bora assistir o vídeo, então, sobre o tema. Cara, eu estou achando impressionante esse mercado. Essa janela. Que, cara, o Grêmio e o Inter estão disputando o jogador o tempo todo, velho. É um grenal no mercado. É um grenal no mercado a tempo todo, velho. Só que, cara, eu entendo que o Inter ganhou uma grana lá, né? Da Liga e tudo mais. Vai ganhar uma grana. Mas, pô, cara, o jogador vai querer jogar no time que vai disputar Libertadores. A gente tem essa vantagem, né? A gente tem essa vantagem. Só que o Grêmio está bem mal das pernas financeiramente. Tem esse problema, né? Esse detalhe. Mas, então, o Inter, agora, surgiu a notícia de que está atrás do lateral esquerdo, o Marlon, que é o jogador que a gente estava contando, né, cara? Daí para o nosso Grêmio em 2024. O Marlon que está sendo disputado por diversos clubes. O Grêmio não fechou ainda com ele. Ele estava bem avançado, mas não fechou. O Grêmio fez proposta, estava conversando, mas não fechou. Então, o Marlon, agora, está na mira do Internacional. Inclusive, a Globo Esporte. Foi apurada pela Globo Esporte, que o Marlon também está sendo sondado pelo Internacional. O que o Internacional precisa fazer para contratar o Marlon? Saiu na notícia aqui. O primeiro é a negociação em definitivo sem possibilidade para empréstimo. Então, teria que ser contratado. Não pode ser nem por empréstimo para contratar o Marlon. A equipe mineira aceita uma composição envolvendo alguma troca de jogadores. No entanto, ainda de acordo com o Globo Esporte, tais moldes deixam o Inter distante de um acerto. Importante lembrar que o Inter chegou a sondar Marlon, mas não avançou nas tratativas até o momento. Na temporada de 23, o Marlon disputou 41 partidas pelo Cruzeiro. Balançou as redes em três oportunidades e também teve três assistências. O contrato do Marlon vai até final de 2024. Então, cara, está aí o lateral que a gente estava contando aqui no Grêmio. E pode não acontecer, Felipe. Vamos ver. Chapéu? Cara, chapéu para um time que não joga Libertadores. Ah, eu fico triste com a direção do Grêmio. É. Pô, tomar chapéu para um time que não vai jogar Libertadores? Não. Aí não, né? É, mas vou esperar. Vou esperar. Vamos esperar, né? Porque eu acho que o... Pode ser, não pinte nem aqui nem lá. É, é, cara. O Inter não está com esse cacife todo, não. Estão tentando aí, no contrato, não contratam ninguém. Estão sem disputar nada, né? É, acho que não. Eu também acho que não vai.